Ex-Presidente da República, José Ramos Horta, triste o desenvolvimento do esporte e Timor-Leste. Torninha, governo tem que investir em uma casa, também o esporte tem o entusiasmo máximo para a comunidade. José Ramos Horta, atual assunto, foi em participar e a cerimônia tomada de posse da estrutura FON, a Confederação do Esporte Timor-Leste com a CDTL e o Salão Sonano Esporte Centro dele foi em Leisnei. O fundador CDTL nesse enticato desenvolvimento do esporte, Sedakulá Rodiak, também compara e a nação avançada de Sira, governo investe em uma casa e o esporte renaçam a indústria. Eu gosto de esporte, mas a gente é de esporte com os instrumentos de diplomacia. E a gente tem que estudar, Rocha, China, Rusia, América. A ideia é que a gente usa esporte para todo o marketing da Sira. a gente vai tanto de esporto, diplomacia, cultura, diplomacia e eu sempre farei e dar uma triste que haveria cometimento que atua nesse governo para esporto. Estou premiado o Nobel da Paz no Catech, todos os governos que investem na casa do esporto e dependem do setor privado. Também o Timor-Leste e o talento do NB Barac não geram entusiasmo máximo para as comunidades. O setor privado é um setor privado, um setor privado com o mercado de agro, economia laboral, economia fraco. Então o setor privado é muito arrasta. É muito bom, é muito bom, é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. É muito bom, é muito bom.